Pessoal de casa, muito boa tarde, boa noite, bom dia, não sei a hora que você está estudando, mas hoje estamos aqui reunidos, meu nome é Paulo Fernando, espero que você já me conheça, estou aqui com o professor Fabrício Rubenstein, que além de ser um excelente professor, é uma pessoa incrível, que eu vou ter muita honra de compartilhar esse momento aqui com ele, e hoje a gente está aqui reunido para discutir alguns aspectos de uma lei que criou um negócio diferente dentro do tema do Estatuto da Advocacia, criou a sociedade unipessoal de advogados, hoje a gente vai discutir o que é isso e também, no finalzinho, separando a parte do Estatuto, o que mais a gente vai ver? A gente vai falar sobre, então, o Direito Tributário, as implicações que você tem do novo Estatuto da Advocacia no Direito Tributário. Vamos começar, né Paulo? Então, olha, bom, enfim, a gente tem aí uma lei nova, 13.247, você pode acessar essa lei aí no site do Planalto, e pode acompanhar a aula exatamente olhando a lei e olhando os comentários que a gente vai fazer. Essa lei foi publicada aí dia 12 de janeiro de 2016 e ela alterou, como o Paulo disse, alterou a lei 8.906, que também é conhecido como Estatuto da Advocacia. Então, aqui durante a aula, às vezes a gente vai falar sobre a lei 8.906 e às vezes a gente vai se referir como Estatuto da Advocacia. Então, é a mesma coisa. Bom, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, essa lei 13.247 de 2016, ela manteve a natureza da sociedade de advogados como sociedade civil, exclusivamente de pessoas e de finalidades profissionais. Então, ela manteve o espírito que já havia na redação original da lei 8.906. Trata-se, então, a sociedade de advogados de uma sociedade profissional sui generis, ou seja, uma sociedade que, diferentemente de outras sociedades civis, ela tem a sua particularidade, ela tem a sua especificidade. Então, por isso que se diz que a sociedade de advogados é uma sociedade sui generis. Essa parte vai ser muito importante, inclusive, quando a gente entrar no assunto do tributário, a gente entender a natureza jurídica dessa sociedade unipessoal. A primeira coisa que você já tem que ter em mente, a partir de todos os nossos comentários, é de que ela é uma pessoa jurídica, só que uma pessoa jurídica sui generis, pessoa jurídica nova. E quais as implicações que isso vão acabar gerando, perdão, a gente vai descobrir hoje aqui. Isso. Para a gente voltar a falar aí de sociedade de advogados, qual foi o modelo que foi desenhado em 94 e que se manteve aí ainda com a redação da lei 13.247? Segundo o professor Paulo Lobo, o modelo desenhado de sociedade de advogados, esse modelo de sociedade sui generis, ele rejeitou um modelo empresarial que existe em vários países. Nos Estados Unidos, por exemplo, nós temos um modelo de sociedade de advogados que tem uma característica, ele tem um toque empresarial. No Brasil, não. A questão aqui é justamente rejeitar esse modelo empresarial para que não se desconfigure a atividade da advocacia, que no Brasil é considerada a advocacia um serviço público, ainda que seja feito de uma forma privada, em locais privados. Mas é importante que você saiba que a advocacia no Brasil é considerada um serviço público e integra aí a administração da justiça. Então, começando aí a análise da lei, o artigo 1º da lei fala exatamente, já anuncia que a intenção da lei 13.247 é alterar alguns dispositivos da lei 8.906 do Estatuto da Advocacia. E os dispositivos que foram alterados foram exatamente os artigos 15, 16 e 17, que em alguns dos seus parágrafos tiveram, não só no capítulo, mas nos uns parágrafos tiveram a sua redação alterada, nós também tivemos a inclusão de um parágrafo específico. E esse conjunto de artigos, o 15, o 16 e o 17, são justamente os artigos que compõem o capítulo 4 do Estatuto da Advocacia, que congrega aí as sociedades de advogados. Então, nosso encontro aí, ele caminha nesse sentido, Paulo. Então, a redação original que havia logo no primeiro artigo desse capítulo 4, que era o artigo 15, dizia que os advogados, eles poderiam se reunir em sociedade civil, de prestação de serviço de advocacia, na forma disciplinada pela lei e no regulamento geral do Estatuto da OAB. Então, essa era a redação original. De acordo com esse antigo artigo 15 do Estatuto da Advocacia, os advogados, então, poderiam se reunir em sociedade civil, de prestação de serviço de advocacia. É importante a gente destacar a diferença entre sociedade de advogados e agrupamento de fato de advogados, que é geralmente desenvolvido em um local comum, sem vínculo associativo. Sociedade de advogados é uma coisa, agrupamento de advogados é outra coisa. A diferença entre os dois é justamente porque no agrupamento não há nenhum vínculo associativo. E não é disso que a lei está, neste momento, tratando. Ela está tratando exatamente de uma sociedade organizada, vinculada entre os advogados. E essa é a grande novidade, inclusive, só te interrompendo, essa é a grande novidade dessa lei de permitir que um único advogado constitua uma sociedade. Coisa que até então, a gente vai ver ao longo dos artigos, não era permitido. Não era possível, exatamente. Você precisava de outro advogado para constituir uma sociedade, e hoje? A novidade vai ser essa que a gente vai falar daqui a pouquinho. Só ainda dissociando isso, essas sociedades informais, os advogados, eles reúnem esforços para cobrir as despesas, por exemplo, do local de trabalho, um aluguel, custos de pessoal, alguma coisa nesse sentido. Mas não compartilham clientes ou as responsabilidades. Então, essas são sociedades de fato. A OAB nunca, de uma certa forma, se manifestou contrariamente, oficialmente, do ponto de vista oficial, contrariamente às sociedades informais. Embora sempre se dissesse, assim, que esse agrupamento não seria a forma ideal. Mas também nunca proibiu, nunca emitiu nenhuma nota, nunca emitiu nenhuma orientação, no sentido de coibir o agrupamento informal de advogados para prestação de serviços jurídicos. Até o próprio artigo 37 do Regulamento Geral, eu não estou mais na Lei nº 8.906, eu estou no Regulamento Geral do Estatuto, dizia que os advogados poderiam reunir-se. Ou seja, já não havia nem uma obrigação nessa reunião para colaboração profissional recíproca em sociedade civil de prestação de serviços de advocacia. Então, havia até a possibilidade de uma colaboração, ainda que informal. Eu deixo aqui com vocês o nosso material de apoio, eu trago, Paulo, inclusive uma decisão do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo, exatamente colocando essa questão, positivando, jurisprudenciando isso, né, se a gente pudesse dizer dessa forma. Os advogados podem se reunir no mesmo local, visando a divisão de despesas para a prestação de serviços jurídicos. Não podem, no entanto, aí sim, é importante lembrar, se utilizar desse agrupamento de fato para insinuar a existência de uma sociedade de advogados, porque a sociedade de advogados, como a gente vai ver, só pode ser registrada na OAB, inviabilizando, então, a utilização de nome de sócio para essa mesma sociedade. Se é um agrupamento, ok, tudo bem, a OAB não vai se insurgir contra isso, não vai coibir esse tipo de situação, mas também não vai permitir que esse agrupamento de fato tenha características de apresentação como uma sociedade de advogados. Todo bônus tem ônus, né? Você não quer ter a formalidade de registrar a sua sociedade? Ótimo, mas você também não vai usufruir os benefícios que adveriam disso daí. Isso, e como você bem colocou, então, a grande novidade dessa lei, uma das primeiras novidades da lei, justamente a sua apresentação, onde a redação dada pela lei 3.247, como eu destaquei aqui no material que você está vendo, ela exatamente incluiu um dispositivo, porque onde a gente apenas lia os advogados poderiam se reunir em sociedade simples de prestação de serviço de advocacia na forma disciplinada, era a redação original, agora nós temos a possibilidade dos advogados poderem se reunir numa chamada sociedade unipessoal de advocacia, ou seja, fazer da sua atividade uma sociedade de advogados, no caso de advogado, né? Porque seria unipessoal. Então, é importante destacar que a sociedade de advogados, ela tem personalidade jurídica, como bem lembrou o Paulo aqui, e ela está, obviamente, restrita a participação de advogados regularmente inscritos na categoria da classe. Isso é importante a gente frisar porque é uma sociedade de advogados, ou se for unipessoal, é unipessoal de advogado, advogado, ou seja, tem que estar inscrito na OAB como advogado. Por isso, bachareis em direito não inscritos na OAB, ou mesmo aquelas categorias profissionais, ou aquelas pessoas que são aí bachareis em direito, ou já foram advogados, mas não tem mais o registro na OAB, estagiários, leigos, aquelas pessoas que poderiam operar dentro de escritórios, ainda que informalmente, algumas atividades, essas pessoas não podem integrar a sociedade de advogados, nem aquela em conjunto e, obviamente, muito menos uma sociedade unipessoal. Por isso que eu também trago aí uma jurisprudência do Tribunal de Ética e Disciplina de São Paulo nesse sentido. Olha o que está destacado aí bem no começo. É vedada a Constituição de sociedade de advogados com a participação societária de estagiário, mesmo que o estagiário esteja inscrito no órgão de classe, porque isso contraria os dispositivos. Então, é exatamente a preocupação com a OAB de delimitar exatamente a sociedade de advogados, como sendo apenas, tendo apenas como sócios advogados, né, inscritos, obviamente, na OAB. Então, a redação do artigo 15 era exatamente essa, a apresentação, Paulo, então, da Lei 3.247, era no sentido de incluir, então, a possibilidade de nós termos agora a sociedade unipessoal de advocacia. Então, a ideia que você depois vai explicar sobre a questão tributária é exatamente quais são as consequências que a gente tem exatamente desse modelo, se vai poder se ajustar a algumas questões aí tributárias, que é a sua área, né? É, pois é. Acho que, então, para dar uma introdução para o pessoal entender mais ou menos do que que se tratava. Essas eram as principais ideias, você saber que a sociedade unipessoal é composta por um advogado, tem que ser advogado, inscrito regularmente na OAB, e que isso, na verdade, vai trazer uma série de vantagens. Agora, as extensões dessas vantagens, em que medida essas vantagens vão poder ser gozadas ou não, a gente vai descobrir nos próximos blocos daqui a pouco. Essa era só para você entender o que a gente vai falar. Um abraço. Até a próxima.